E aí Nossa mano que susto por um segundo achei que era o kami de verdade onde estamos a gente está em um território muito bizarro aqui E aí Estancar a comp deles em não é um jogo fácil para ser um tanque E eu tenho todas as provas E aí E aí Ah não vale E nasceu milho já vambora vambora Encontrar com a camila aqui né tomara que a gente fique em paz E aí E aí E aí E aí E aí e aí E portuguenses Eu aindaộ em Florian E aí e aí Eu tenho exigência O que eu queria turma O Talo é amigo É adaptação Uma lâmina fiada de risco Você escolhe o Amido Não fiz Um aliado foi eliminado Matou Mas bizarro, o Camille sai daqui pra ganhar o Camille do nada Eu não sei Espero que eu tenha Você não é um ataque Eu vou acessar Você vai ter o Talo Agora eu preciso jogar essa Wave na Torre É por causa desse tipo de jogada que eu discordo quando vocês falam que precisa ser muito bom pra jogar de Camilho. O que a Camilho fez além de apertar R e receber gangue? Nossa! Era bom, ele sabia que tinha matado já. Era bom. Era bom. Era bom. Era bom. Ah, ele fez a torre virar em mim. Por que os Minions virarem nele. Gostaram da jogabilidade dele? Sai sua fedorenta feia. Têm sprays inimigos. Sua equipe destruiu a torre. O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Viu? Viu. 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 Único ele de tomar um pouco de dano do Q da Camille é com o Tab Ninja. Sim, reduza o dano do Q da Camille porque calcula antes de virar True Damage já que é um auto-ataque. É isso aí A paciência não é uma no estúdio, ela é a mulher Imagina essa solada de Camille contra a Shogar, hein? Coisa feia Sua equipe destruiu um pouco Beleza lanterna Chegou o boneco E foi pro outro lado de Summoner Drift Estou chegando Esse dragão acaba comigo, né? Isso, paixão! Pode relaxar Sua torna foi destruída Eu vou fazer o Armog Não tem outra coisa Não tem o que fazer contra isso E quanto mais vida eu tenho, mais dano esse item me dá Porém, quanto mais vida eu tenho, mais dano eu dou também Nossa, quase foi um belo predict É muito desagradável, né? Ser tanque nesse tipo de situação Quanto mais vida eu tenho, mais dano ela me dá Quanto mais dano ela me dá, mais dano ela se cura Fixa tão Perto demais Perto demais Perto demais Perto demais Perto demais Perto demais Bobe da Jinx Quebre a detenção deles 4Ks, mas tudo bem Você tá doida? Oxi Pfff Chato Silence, né? Nossa Ainda não acabei Não se preocupe com a arma Não se preocupe com a arma Traga um papel Sua equipe destruiu muito Deem um alô para as suas pedras Vem cá gemas Vem cá gemas Vamos ver quanto de dano que vai dar na torre Não 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 Se esses bonecos tanques não tivessem a encounter também seria injusto Não 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 Não